Ah, estão mesmo lindas as minhas botas, vão ficar lindamente, vão ficar lindamente. Ah, espera aí. Oh, duendes, eu não liguei a máquina de lavar. Ainda não higienizei o meu fato. Já viram? Olha. Oh, duendes, oh, duendes, venham cá, venham cá de pressa. Venham cá de pressa, preciso da vossa ajuda. Venham de pressa, preciso de ajuda, venham cá. Ah, olha, tem que ver se o meu fato oficial de saída está em condições. E quero tudo a brilhar, tudo a brilhar. Olha, não se esqueçam de pôr os vossos fatos aí assim a arranjar limpinhos e higienizados, está bem? E também o meu casaco e a minha camisola e o meu cascólo, o meu chapéu e as minhas cerolas. Está tudo pronto, está tudo. Tudo, tudo prontinho, pronto, está. Quer dizer, tudo, tudo não. Ah, ainda falta tanta coisa para Natal, nem quero imaginar. Olha, falta tratar das renas, mudar a palha das renas, para Natal. Sim, tirar o casco das renas e acertar a ração delas. E confirmar as prendas todas, embalar as prendas todas, para Natal. Ui, e confirmar-te os travões do Ternal? Isso é fundamental. Falta ver as listagens também, para Natal, as listagens. E confirmar tudo aí, e aquele do Ternal também falta. Alinhar, alinhar os travões para Natal. E a direção, e mudar o óleo. É muito importante mudar o óleo. Vá, 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 pronto. Então, vamos lá devagar, com calma, que isto há de se resolver. Está tudo preparado. Isto, temos tempo ainda, temos tempo. Vá, mas é preciso fazer. Vá, vá lá. Toca a despachar com calma, mas toca a despachar, porque os meninos não podem esperar. E para vocês, Feliz Natal, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.